Oi, Quartulano! Tudo bem com vocês? Eu também tô ótima! Vocês estão preparadíssimos para a nossa aula de hoje? Então, vamos lá! Essa musiquinha é da nossa aula, isso mesmo, é da nossa aula de matemática, não é? Então, Prô, mas você falou que acabou aí tudo no nosso caderno 4 de matemática, então, mas eu dei um spoiler ontem na nossa aula de ciências, olha aqui, aula de matemática, ciências. Como assim, Prô? Olha, hoje lá no calendário, no horário, está quarta-feira, aula de matemática para o quarto ano, mas ficou um pouquinho assim, ó, de ciências para fazer hoje, Por isso, a nossa aula hoje está assim, matemática, barrinha, ciências. Tudo bem? Então, olha lá, para começarmos a nossa aula hoje, vamos precisar, isso mesmo, do nosso caderno de matemática e ciências número 4, lápis grafite apontadinho, borracha limpíssima, caneta verde, lápis de cor todos apontados. E apontador? Vai o que precisa do apontador, ele está aí do ladinho no estojo de vocês. Então, vamos lá? Abrindo a apostila, o caderno 4 de matemática, página 61, coloca a data, tá, gente? Hoje é dia 9 do 12 de 2020. Produção de texto. Essa atividade vai ser feita em duplas, você e eu, tá? Hora da escrita. Durante o bimestre, você percebeu como a maneira de viver das pessoas foi se transformando com o passar do tempo e o quanto é fundamental mudar nossos hábitos e cuidar da natureza, pois devemos preservar os recursos naturais para que possamos usá-los e também estarem disponíveis às futuras gerações. Gente, esse texto quer dizer o quê? Que nós precisamos pensar no planeta Terra como um único lugar, não existe outro lugar para viver quarto ano. Então, nós precisamos cuidar do que nós temos e precisamos pensar também no futuro. Que futuro? Quando vocês tiverem filhos, quando os filhos de vocês tiverem filhos, eles vão precisar desse planeta Terra adequado com água limpa, com florestas, com animais, com sol adequado, o mar, o ar. Precisa tudo estar adequado para uma boa vida. Quem vai ajudar a cuidar disso tudo? Eu, vocês e todos que vivem aqui no nosso planeta. Precisamos repensar e melhorar a maneira como nós vivemos, que é diferente da maneira como vivíamos antigamente. Hoje nós vivemos de uma maneira diferente e provavelmente amanhã será mais diferente ainda, depois de amanhã, depois de amanhã, porque nós estamos aprendendo mais e mais, principalmente a cuidar do nosso planeta. Combinado aí, gente? Ah, então tá bom. Então, ainda na página 61, chegou a hora de resgatar os temas trabalhados e em pequenos grupos criar uma paródia, um rap ou um poema sobre a reciclagem e consumo sustentável. Use seus conhecimentos a respeito do assunto e bom trabalho. Então, gente, eu estava pensando em fazer um grupo, você e eu, e nós vamos fazer um poema. Eu fiz um, vocês vão olhar, vocês vão ler, se vocês gostarem, pode copiar. Se não, vocês podem fazer um poema aí de vocês mesmos. Ou criar um rap, ou criar uma paródia, né? Que a professora Giovana já ensinou que é paródia, né? É pegar uma música que é sucesso e introduzir uma outra letra no lugar, né? Olha aqui quanta embalagem aqui, ó, de garrafinha pet. Nós temos latinha aqui, ó, latinha de alumínio. Nós temos, ó, envelopes aí de papel, caixa de papelão, copinho aí de plástico, a caixinha de papelão onde vai o ovo, não é? A garrafinha aqui de iogurte. Vamos pensar aqui, ó, na página 62, em um poema bem bacana. O nome do nosso poema vai ser Poema da Reciclagem. Vamos lá, por uma linha. Reciclar é fácil, muito bom de se fazer. Recicle e o planeta vai agradecer. Pula mais uma linha. Não esqueça dos 5Rs. São muito fáceis de realizar. Sua família sem esforço pode sim colaborar. Ó, fiz até o símbolozinho aqui, ó, da reciclagem. Se vocês gostarem, pausa a aula. Copiaram? Se vocês quiserem, podem criar também aí um poema da autoria de vocês, um rap, pode fazer um acróstico, pode fazer uma paródia, tá bom? Usa aí a criatividade. Coloca C e coloca 1 certão. Agora eu quero que vocês pausem a aula para assistir esse vídeo Transformando Lixo em Obras de Arte. Gente, esse vídeo no YouTube, ele é muito bacana. Essa artesã aqui transforma esse filtro de papel aqui, algumas pessoas chamam de coador, né? Coador de café em obra de arte. Olha que interessante! E também ensina a usar essa caixinha aqui de leite, ó. Ela faz umas transformações que valem a pena. Pausa a aula, vai lá na sala virtual, tem um link lá, clica, assiste e volta aqui. Gostaram, gente? Eu amei! Achei muito, muito, muito legal, gente! Adorei! Aqui na página 63, é nossa criação final, desafio final. Coloca a data. Arthur Bordalo II. Olha que nome diferente! Arthur Bordalo. Nós temos Arthur na nossa classe? Temos! Tudo bom! Nós temos dois? Isso mesmo! Mas não é com esse sobrenome. Este aqui é um pintor e artista plástico português. Olha, tá aqui até em negrito. Usa lixo que encontra nas ruas e com ele constrói esculturas que nos mostram que lixo de uns é tesouro de outros. Conheça algumas de suas obras. Olha que bacana isso, gente! Amei! Que demais! Gostei! O que significa essa frase, quarto ano? O lixo de uns é o tesouro de outros. Vou dar um simples exemplo. No Brasil todo, pessoas recolhem latinhas de alumínio e depois vendem essas latinhas e com esse dinheiro essas pessoas se sustentam. Então, olha, essa frase se aplica aí, ó. O lixo de uns é tesouro de outros. Porque na maioria das vezes, essas pessoas encontram essas latinhas de alumínio no lixo, né? Então, o que uma pessoa acha que é lixo pra outra pode ser tesouro. Que interessante, né, gente? Muito legal, né? Ainda na página 63, olha o que eu quero que vocês façam. Agora é sua vez. Você deverá fazer uma obra de arte inspiradora em materiais. Inspiradora não. Inspirada, né? Ou inspirado em materiais que seriam descartados. Sua obra deverá registrar a frase de Arthur Bordolos II. Qual é a frase? O lixo de uns é tesouro de outros. Por exemplo. Gente, eu adorei o vídeo que eu assisti agora. Olha esta lata. O que iria para o lixo, que são aí os coadores de café, podem virar revestimento aqui pra essa lata. Olha este armário. Que coisa mais linda. Trabalhoso. Com certeza. Mas valeu muito a pena. Olha essas caixinhas. Caixinha para guardar algum presente. Caixinha para organizar alguma coisa aí na casa de vocês. Olha que bacana. Então, essa aqui é a minha inspiração. Não esqueçam, hein? O lixo de uns é o tesouro de outros. Legal, né, gente? Põe a C e põe um certão. Abram agenda. Hoje é dia 9. Quarta-feira. 9 de dezembro. E anota aí. Estudar tabuada. Amanhã tem aula gravada de matemática. Com aquela página lá que eu dei um spoiler pra vocês. Isso mesmo. Quem tiver curiosidade, vai lá e abre a apostila. É a última, 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 última de todas. É uma página durinha. Vai ter uma coisa legal amanhã na aula gravada, tá bom? Um beijo, gente. Tchau. Até amanhã. Tchau.